Tô cansado de olho gordo, tá ligado? É estúdio Madeira em Favela, Zona Leste, Fazenda da Juta Estúdio Madeira em Favela, vai! Hoje a vida mudou, tô na voz de Brasil Escolhendo vários panos e gastando alguns mil Hoje eu sou cantor e os moleques fuzil Paramos a poupa em bairro e tudo é o Brasil Mas a vida mudou, tô na voz de Brasil Escolhendo vários panos e gastando alguns mil Hoje eu sou cantor e os moleques fuzil Paramos a poupa em bairro e tudo é o Brasil O que tiver que ser será meu Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus Um forte abraço a quem fortaleceu Foi num momento de debilidade, os ficotos correu Correram pra bem longe e nós agradeceu Foi livramento do senhor, se nós entendeu Simplicidade só quero o que é meu Com humildade e força de vontade A favela venceu, favela venceu Isso nós traz a tona, o topo da felicidade é um ronco pra na vona Mil e duzentas tal da bicho dona, tô focado nos meus investimentos Falou-se a minha senhora, se for pra progresso Tô off pra pereco, o malandro quer se aproximar achando que é esperto Lembrando sempre certo pelo certo, nessa vida nós vale o que tem Não muda o dialeto, eu passei na forte em Brasil Gastei um troco, fiquei chamoso, cordão de ouro tá no pescoço Que gente é Jesus Cristo espantano e invejoso Blindado e protegido, que o mundão tá perigoso Um forte, um forte forte, meu lecote, quem me viu mentiu Vou mandar um salve lá pra forte Brasil Nike no peito, nós demonstra com respeito Porque nós veio do gueto, não me iludo com dinheiro Fui lá na forte, gastamos todos os malotes Moleque tá bigode, hoje tá contando forte O meu passado me serveu de aprendizado Só tá pedrada na mente, que o barato saiu caro Fui lá na forte, gastamos todos os malotes Moleque tá bigode, hoje tá contando forte Na branca não tole invejoso, para nem se enxergar o cadu Cadê você quando meu chinelo era quebrado descalço Na rua de terra, mas o tempo errei Hoje eu posso gastar uma verba, hoje eu vou gastar a peça Comprei uns pano-chave, deixei o cabelo na régua Pra elas interessante, mas só que elas não interessa Lá na forte Brasil, quem me viu mentiu Eu não vejo meu guarda-roupa e saí cortando de jeta Lá na forte Brasil, quem me viu mentiu Eu não vejo meu guarda-roupa e saí cortando de jeta Lá na forte Brasil, quem me viu mentiu Eu não vejo meu guarda-roupa e saí cortando de jeta Com chave de nave, na comunidade Os moleque tá breque, tudo tá vivendo bem Nós tenho humildade, já faço vontade Não só deixa eu levar pelas vontades Hoje a vida mudou, tô na forte Brasil Escolhendo vários panos e gastando alguns mil Hoje eu sou cantor e os moleque explodiu Paramos a poupa em bairro e tudo é o Brasil Mas a vida mudou, tô na forte Brasil Escolhendo vários panos e gastando alguns mil Hoje eu sou cantor e os moleque explodiu Paramos a poupa em bairro e tudo é o Brasil Com outro patamar, a joia vai brilhar de 24k Deus vai me abençoar, ele vai me ajudar Pra me se consagrar Paramos a poupa de Brasil Para a dama tá observando Quatro capitals de Itamil Uma nave para os panos Nego, nós falamos a forte Brasil Som de maloqueiro tá tocando Porque o cabelo tá mil Pega, folhas é no kit todo ano Não tô ligando mais pra nada Me afastando dessa gente falsa É muita fé, foco e macho Engata, hoje é tina na beira e ela nem desfaz Fingindo que me ama, mas eu sei que é paz Só só pensou que eu ia cair nos encantos da sereia Ela é tipo uma aranha, mas não vou cair na teia Meu ventixa é dinheiro, férias com o pé na areia Litoral norte, saí no pinote Só quer sugar meu dot, viu que o pai conta forte Para os patrocínio, passei lá na forte Brasil raciocina, vira só as lacoste Invejoso se morde, fala que foi sorte Virar laser no pote, se buscar headshot Muitos investimentos, com esforço e talento Hoje a vida mudou, tô na voz de Brasil Escolhendo vários panos e gastando alguns mil Hoje eu sou cantor e os moleque explodiu Paramos a poupa em bairro e tudo é o Brasil Mas a vida mudou, tô na voz de Brasil Escolhendo vários panos e gastando alguns mil Hoje eu sou cantor e os moleque explodiu Paramos a poupa em bairro e tudo é o Brasil Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Bequim em favela É estúdio Madeira em favela Zona Leste É nóis que tá vagabundo